Música Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E eu só queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Te liberando o seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Sempre passaram de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mas um dia sem motivos Ela me falou Ela me falou Vou embora Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então subiu Era como fogo e a seca Que vai onde o vento queda Me enganou Me enganou Quando dizia Me enganou Me enganou Me enganou Me enganou Quando dizia Eu tinha um dia bonito Eu tinha um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu tinha um diainho Eu tenho um dia completo Oh, Barbosa, segura! Chega, irmão!